Olá! No vídeo de hoje eu vim falar de um dos perfumes que mais combina com o calor que está fazendo no Brasil nesse verão e eu tenho certeza que essa dica vai ser útil para muitas pessoas. Quer saber um pouquinho mais da minha resenha do perfume Eternity Air? Então, vem comigo! Bom pessoal, para começar esse vídeo, se você ainda não está inscrito no meu canal, clique aqui embaixo no inscrever-se, se já é inscrito, clique aqui embaixo no sininho de notificação para você ficar antenado sobre novos vídeos e se você ainda não me segue no Instagram, me segue lá no arroba ou caiu meca. Quem me enviou esse perfume? Foi a Perfumes de Grife, o site dos caras está aqui embaixo na descrição e o cupom de desconto CEMECA1990 está valendo com desconto lá no site. Bom, começando a falar desse perfume Eternity Air da Calvin Klein, bom, esse perfume é um flunker do perfume tradicional Eternity, né? A gente sabe que o Eternity é um perfume bem puxado para tons saponáceos, uma coisa bem de sabonete mesmo. E quando a gente está falando desse flunker, que é a versão Eternity Air, que foi lançado em 2018, em fevereiro, se eu não me engano, a gente está falando de um flunker que foi criado para tempos quentes, né? Porque a gente sabe que a partir de fevereiro começa a esquentar no hemisfério norte. Então esse perfume foi pensado para ser usado em dias quentes e para ser usado realmente nessa época de verão na Europa e nos Estados Unidos, né? Bom, eu quero começar falando sobre o frasco dele. Ele é bem o padrão de frasco do Eternity tradicional, ele não muda nada, com algumas diferenças em relação à cor. E tem escrito Air aqui, mas é um frasco bem bonito e bem bacana, segue bem o padrão de Calvin Klein. Falando sobre o borrifador, o borrifador funciona super bem e é bem prático, na verdade, e bem característico desses perfumes da linha Eternity. Então tudo bem, é um perfume que funciona bem em relação ao borrifador. E sem nenhuma reclamação, porque a gente sabe que tem borrifadores horrorosos no mercado, que é bem ruim de passar. Falando um pouquinho sobre a fragrância desse perfume, ele abre como já é esperado, com notas bem aquáticas e bem fresquinhas. Essas notas, o que eu tenho sentido de diferença é que elas vêm em voltas de uma nota de zimbro. É muito engraçado porque zimbro, ele é muito utilizado, por exemplo, no gin tônica, quando a gente faz o drink. E eu sinto essa vibe de gin tônica nesse perfume, é uma coisa que é refrescante, mas borbulhante ao mesmo tempo. Ela tem essa coisa bem energética, bem fresquinha. Então eu sinto essa coisa de notas aquáticas frescas, sinto essas notas em voltas por esse zimbro. E aí o perfume, ele abre bem energético no começo e ele vai tomando um corpo mais frutado, uma coisa um pouco mais verde, mais levemente amadeirada, pinceladas de amadeirado no fundo. Eu não sinto essas coisas muito em evidências, eu sinto a coisa fresca. E talvez por isso que o grande problema desse perfume seja a fixação e projeção. É um perfume que projeta bem no começo, mas a fixação dele não é das melhores. A gente tá falando de algo por volta de 5, 6 horas. Mas é normal, né, de um perfume fresco, então a gente não tem muito o que reclamar em relação a isso. Mas falando sobre a fragrância em si, né, eu esperava um pouco mais de uma base mais amadeirada pra dar mais fixação pra esse perfume. Mas não, a base amadeirada fica totalmente em segundo plano, a gente tem essa base, essa frente, na verdade, bem fresca, bem de zimbro, bem energética, bem borbulhante. Sobre faixa etária, o tipo de perfume que agrada a todo mundo é o perfume que você pega no armário, passa e sai de casa sem pensar muito, sem se preocupar muito com que tipo de perfume você vai usar. Ele é bem versátil, ele acaba sendo útil em muitas situações, mas principalmente nos dias mais quentes ele cai perfeitamente bem, dá aquela sensação de refrescância, uma sensação bem energética pro seu dia. Realmente, a linha Eternity tem essa característica. Esse especialmente por ser mais fresco do que o Eternity tradicional, então vale bastante a pena. No geral é isso, um perfume bem refrescante, bem dia a dia, tem esse aspecto fresquinho pra quem gosta de perfumes frescos. É um perfume fácil de agradar, não tem muitas complicações pras pessoas que cortam perfume, mas não gostam de perfumes tão fortes. Esse perfume, ele fica rente à pele, é bem gostoso, dá pra você usar ele sem grandes problemas e agrada um número gigante de pessoas. É isso, o meu vídeo acaba por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!